Boa tarde, pessoal de Petrolina. Quem está procurando materiais, eu estou vendendo ao máximo para terminar até domingo os calés de questões. Essa lei, estou quase finalizando ela. Creio que hoje eu termino e vou dar continuidade à lei orgânica. Tem essa lei aqui, tem outra, parecida, e temos a lei orgânica. Serão esses materiais, por enquanto, está à venda. E para adquirir os materiais, pessoal, através, unicamente, deste WhatsApp aqui na tela. Também tem um link na descrição do vídeo, também aqui no WhatsApp, para quem quiser anotar, tem um link direto. Você clica, fala comigo, e eu passo os valores. Lembra que muita gente já passou, no material já deu aquele formuzinho maroto para a aprovação de muita gente aí. Fora isso, aqui na tela tem muito mais aí que já passaram. Isso, graças a Deus. E o meu trabalho dando certo. E é isso aí, vamos lá para as questões. As atribuições, competências, funcionamento do comum serão definidos no regimento interno deste conselho, que deverá ser elaborado no prazo de até 90 dias da publicação desta lei. Correto ou incorreto? Eu volto em instantes, tá bem? E aí? Já marcaram o gabarito? Pois bem, se você marcou o gabarito está errado, você acertou. Pois o prazo aqui, pessoal, não é de 90 dias, tá? O prazo correto é de 120 dias, tá? O prazo será de 120 dias. O parágrafo no material tem que ver qual é o artigo, tá? Entendeu? Fiquei em dúvida. Fechão 2, vamos lá. Ficam criados ainda no âmbito da ampla os seguintes cargos de provimento em comissão, exceto. Letra A. É com vocês, pessoal. Pausa o vídeo, ele lê a questão e marca o item que está em desacordo com a lei, tá? Eu volto em instantes. Gabarito da questão, pessoal, é a letra D, tá? Não serão cinco cargos, tá? De acordo com o artigo 16, o certo é que serão criados quatro cargos, tá, pessoal? Quatro cargos de superintendente, símbolo CC5. Quem foi muito pela lógica, né? Então, presta atenção, presta cuidado com essa lógica. Cinco cargos, se você achar que o símbolo seria CC5, tá? Essa aqui é uma pegadinha muito boa para cair na sua prova. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Letra D. Vamos para a última de hoje. Isso mesmo, foi um tiro curto, tá? Mas, amanhã mesmo, eu trago mais questões para a gente. Os titulares de cargos de provimento em comissão e em função de confiança ficam sujeitos a uma jornada de trabalho de 48 horas semanais. Vamos lá. Os titulares de cargos de provimento em comissão e função de confiança ficam sujeitos a uma jornada de trabalho de 48 horas semanais. Certo ou incorreto? Após o vídeo, eu volto já já. Algo. Até lá. Tchau. 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 E aí, pessoal, desculpa a demora, tá? Gabarito da questão 21, a terceira de hoje, está errada. A jornada de trabalho, pessoal, não será de 48 horas. Mas sim de 40 horas, tá? Bem, pessoal, temos aqui o artigo 18, né? Corroborando o que eu disse a vocês lá, né? Mostrando a questão. Os titulares de cargos de provimento em comissão e função de confiança ficam sujeitos a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Gabarito, né? Errado. Beleza? Então, fico por aqui. Um resto de abençoado e até mais tarde, tá? Logo menos eu voltarei com mais questões. Tchau.